Vou começar a venda dos consoles, só lembrando, perguntas aleatórias ou nada a ver com o contexto, vai tomar 600 segundos direto. Play 5 de fita! Chat Master System, yeah! Que jogo vem aqui? Esse daí tem que ser o Alex Kidd. Com o Alex Kidd, mais um Shapen Colons, com controle, mano, de 6 botões, sendo que o Master System só usa 1. Não precisa, é uma coisa inteligente. 380. O I Preto, esse aqui não é retrocompatível, 500 reais, e eu coloquei um Call of Duty aqui. O I Preto, 500 reais, vocês sabem que é 450, branquinho. Esse é 500 reais por ser Black Edition. Isso, é assim. Agora, como é a sua primeira interação, chama no WhatsApp e fala assim, sou o William Costa, comprei o Master System. Fechou? É assim, você que é novo, parabéns, seja bem-vindo. Eu vou começar mostrando um bloqueado japonês. Só ler jogo japonês. Tem um onimuxo aqui. Valor, 420 reais. É só colocar meu Play 2 japonês. Ó! Play 2 prata, bloqueado japonês. E tá com marcas, 500 reais. Tá com controle original. Jogo, ó, eu coloquei um Ratchet Clank japonês. E ele tem marcas. Ó, tá a marca de manchada aqui, uma aqui. 500 reais por ser o prata. Outro bloqueado. Esse é americano. 450. Controle original. Preto. Jogo original. Beleza? Beleza? Desbloqueado. Prata. Tem algumas marcas, como vocês podem ver aqui, ó. 580. Esse aqui é desbloqueado. Beleza? Também controle original. Preto bloqueado pro Daniel Falcão. Item de desejo! A minha edição. Desbloqueado. Um controle original. Um controle paralelo. E um joguinho bosta. Desbloqueado. Desbloqueado. 850. Play 2. Desbloqueado. Desbloqueado com Matrix. E modem. 650. Play 2. Fete. 650. Play 3. Super Slim. 700 reais. 700 reais. 700 reais. E, ó. Tem um L.A. no ar e um Last of Us, hein? Peron Queiroz. Play 3. Esse é japonês. Japão. 620 reais. Lembrando que não tem trava de região. 620 reais. E o legal é o seguinte. Na retrocompatibilidade, o joguinho de Play 1 Japa é barato, hein? Se for retrocompatível, você pode jogar jogo de Play 1 Japa de boassa. E é mais barato. 620. E aqui tem Need for Speed Shift e Killzone. Chat. Ó. Saturnão. Transparente. Mano, zero detalhe. Ele tem um quebradinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um quebradinho. Controle é cinza, tá? Não é transparente. 1.650. Xbox Europeu. 600 reais. Xbox Europeu. 500, então. Vai. 500 está dado aqui. Está dado. É um europeu. É só desbloquear. Não foi também. Passa. Saiu. Saiu. Pedro Gustavo. Pedro Gustavo. Pedro Gustavo. Pedro Gustavo. Antes de eu separar pra você. Escreve aí. Confirma Xbox Europeu. Pra você saber que você está comprando um europeu. O que é o desafio? O Xbox foi revisado pelo Nando e ele já tem trava de região desbloqueado no reset. Seguro reset, inglês. Seguro reset de novo, japonês. Tanto que eu coloquei um joguinho japa aqui, ó. Já tá aqui, ó. O recadinho do Nando aqui, ó. Vou fazer uma proposta indecente pra esse aqui, hein. Ó, boca de jacaré. Dois e meio. Lembrando, tem um PC em guine. Tem o leitor de CD. Tem o multitap controle original. Um joguinho repro. E dois cartões originais.